Em grande fase dentro de campo, o Atlético também coleciona ótimas notícias quando o assunto é marketing e novos negócios. Com a renovação do contrato da Betano, que é a patrocinadora Master do Galo, o Atlético passou a ter uma camisa apenas com patrocinadores de 55 milhões de reais por temporada. Esse valor é um novo recorde na história do Galo. Nunca o Atlético havia passado perto de 55 milhões de reais por ano. Um detalhe importante, essa cifra não inclui o fornecedor de material esportivo, diz respeito a apenas patrocínios da camisa. Se a gente incluir também as receitas com o Adidas, esse número vai se aproximar de algo na casa dos 70 milhões de reais Adidas passa a ser a fornecedora de material esportivo do Galo a partir do segundo semestre. É legal contar também que não existem nesse momento propriedades vagas no uniforme do Atlético. E empresas interessadas que procuraram recentemente o Galo já foram avisadas que só vão ter espaço na camisa do Atlético se forem capazes de fazer propostas muito superiores aos atuais parceiros. Isso sem falar numa série de outras ações que o Departamento de Marketing e de Negócios prepara para os próximos dias, semanas e meses. A gente vai ter o manto na massa sendo vendido muito em breve. No segundo semestre são quatro camisas previstas com o lançamento. Outras ações também virão. E a expectativa é de que o Atlético seja capaz de faturar em 2022, com tudo isso que eu falei, aproximadamente 100 milhões de reais.